Começando agora mais um boletim H de vistos H2A, visto H2B, um resumo da semana do que rolou aqui na MTV Intercâmbios. Então aumente o volume do seu computador, tablet, celular, televisor, porque você vai saber agora um pouquinho de tudo que rolou aqui nos nossos bastidores da maior agência de recrutamento internacional do Brasil. Olá pessoal, eu sou Marcelo Toledo, proprietário da MTV Intercâmbios e toda sexta-feira eu passo por aqui para falar os nossos bastidores, coisas que você ainda não sabe e vai saber agora com pinceladas, tá? Bom, essa semana nós mandamos para os nossos clientes essas vagas nos Estados Unidos na construção civil pesada. Eu já gravei um vídeo falando disso, então depois você procura aí no canal um vídeo falando somente sobre isso e isso. Senhor Arturo, falei com ele hoje novamente. Aqui ele pede que o candidato fale inglês ou espanhol, né? Para passar concreto. Aí no e-mail de hoje, é que eu não vou procurar agora que eu não me programei, Mas no vídeo de hoje, no e-mail de hoje, falou, Marcelo, se você tiver alguém que não fala o idioma, isso é secundário. O importante é saber passar concreto. Então você é concreteiro? Então o senhor Arturo, que fala espanhol, quer conversar com você. Que mais? Terça-feira, dia 19. Olha o que entrou aqui. Isso aqui são e-mails, tá? Que eu vou recebendo. Aí eu vou salvando aqui no documento em Word, pra gravar esses vídeos. Serve de pauta pros nossos vídeos, ó, terça-feira, dia 19. Não falei a data de hoje? Sexto! Hoje é o vigésimo segundo dia de outubro de 2021. Sexta-feira. O que? Seu aniversário! Então, forte abraço pra você. Feliz ano novo. Feliz você renovado. A partir de hoje, em sua nova idade. Bom, então essa aqui, o e-mail da senhora Gloriana. Olha que nome bonito. Nome de margarina, né? Tem margarina que chama Doriana, não é? Olha, pode ser uma outra margarina aqui. Gloriana. Glória com Ana virou Gloriana. Esse nome não é comum no Brasil, não. Então a Gloriana, olha o que ela escreveu. Lembrando que uma empresa, antes de me mandar as vagas, eles querem saber quem que eu sou, o que que eu faço. Vão investigando aí. Então a Gloriana, a senhora Gloriana, falou, Marcelo, eu tô vendo que a sua empresa ajuda companhias nos Estados Unidos para fornecer funcionários com visto H2P. Você tem profissionais na área de saúde? Porque nós contratamos caregivers, que são cuidadores de crianças, idosos e pacientes, home care. Care é cuidado, né? Então são caregivers, então dá cuidado. Cuidado, então são cuidadores. Nurse Assistant, quer dizer, você que é técnico em enfermagem, Certified Nursing Assistant. Então você, olha, que fez o curso técnico de enfermagem no Brasil, olha aqui, uma luzinha acendendo e as enfermeiras. Por falar em enfermeira, eu estou com uma cliente enfermeira, ela recebeu ontem uma proposta para ganhar 600 dólares por semana em uma clínica de idosos no Alasca, onde a proprietária é brasileira. E ela recusou. Então eu estou com essa vaga sobrando. Então você, enfermeira, quer ganhar 600 dólares por semana? Isso dá... o dólar está em alta, né? Então isso vai dar 6, 3, quase 4 mil reais mensais, 24 mil por mês para trabalhar no Alasca com idosos. Tenha essa vaga para você. Então essa empresa aqui da senhora Gloriana é na Califórnia. Também entrou no dia 19 de outubro. Aqui são as coisinhas entrando, né? Desses e-mails entrando, ainda não é uma fase investigativa. Daqui que vão... eles mandam as vagas depois, depois que surgem as entrevistas. Então o senhor David falou... Bom dia, Marcelo. Recebi um e-mail seu apresentando candidatos potenciais do Brasil. Mas você pode me falar um pouquinho dos seus termos e conditions, né? Como é que faz para funcionar os seus serviços? Aí eu falo para o Mr. David. Mr. David, o custo é zero para a sua empresa. E se o meu funcionário... Desculpa, se o meu indicado, o meu cliente, for demitido por justa causa, eu indenizo a sua empresa por tudo que gastou na contratação desta topeira. Legal. Ah, essa aqui é da Inglaterra. Está entrando um novo grande mercado que eu já estou falando na Inglaterra. Então eu estou acreditando que todos os meus clientes que estão no projeto dos Estados Unidos, eles vão para a Inglaterra antes. Para pegar o visto lá, né? Então a gente começou para quente pela beirada. Então esse senhor David, da minha linda Inglaterra, ele recruta para catering, que é hotéis, restaurantes e afins, comercial, construção, driving, que está um caos danado na Inglaterra por falta de motoristas e caminhão, healthcare, health e saúde, e industrial. Então eu já estou falando com o David, já mandei alguns currículos e agora o próximo passo, ele me mandar as vagas e a gente agendar um dia de recrutamento. Quando eu trago o recrutador online, convido todos os meus clientes, com um perfil, para participarem das entrevistas por Skype, Zoom, Whats, isso e tudo mais, tá? Essa semana eu estou muito feliz, dois clientes nossos, três foram contratados, mas dois vão trabalhar no mesmo hotel em Dubai, o João Marcelo de Taubaté e o Guilherme, que daqui a pouco eu mostro o áudio do Guilherme, os dois vão trabalhar juntos no mesmo hotel, cinco estrelaças lá em Dubai, o hotel mandou a passagem, o hotel mandou o visto de trabalho em dois anos, vai pagar moradia, vai pagar alimentação e tudo mais. Estamos aqui na expectativa de uma empresa dos Estados Unidos mandar contratos de trabalho, ela ficou de me mandar no dia 14, né? Estou todo dia cutucando ela. Ela achou nossa ficha tão completa, que ela falou que é desnecessária a entrevista, porque na ficha tem tudo, ainda mais com essa garantia que eu dou para a empresa, que se a pessoa for ruim, eu indenizo eles. Ela falou, então eu vou nem perder meu tempo entrevistando, já vamos para o próximo passo. Então eu estou aguardando a qualquer momento, estou desde o dia 14 esperando as cartas de emprego que essa empresa aqui vai mandar nos Estados Unidos. O que mais eu tenho para te mostrar? Aqui do boletim. Então vamos falar agora só de visto H2A, visto H2B. E eu estou muito feliz que essa semana ficou pronto o nosso livro de inglês técnico para agricultura. Eu estava percebendo os meus clientes sofrendo pela falta de um vocabulário específico para ser usado nas entrevistas com os fazendeiros. E tudo o que o meu cliente precisa para ter uma contratação mais rápida, eu vou atrás, desenvolvo, crio. Esse é o meu trabalho aqui como mentor, professor. Eu sou o Waze dos meus clientes. Então nós desenvolvemos um treinamento para trabalhar nas fazendas americanas. Eu importei esse material didático. Então fala tudo o que o nosso cliente precisa para ele tanto passar na entrevista como lá ele já saber o que vai acontecer. E aqui são um CD, tem dois CDs com áudios, onde você vai aprender a pronúncia, tem exercícios. Então tudo para ajudar você. Então recomendo você parar de pagar a Netflix, desinstalar o Instagram e o TikTok. E a partir desse momento você só fica focado 25 horas por dia em melhorar o seu vocabulário do inglês, porque a sua hora vai chegar. As entrevistas podem acontecer hoje, podem acontecer a qualquer momento. Aliás, todo dia tem cliente meu falando com alguma empresa, alguma fazenda lá fora. Todos os meus clientes vão ter esse certificado único no Brasil. Então o fazendeiro vai receber esse certificado em inglês, com seu nome, assinado por mim. Eu vou mandar na sua casa esse certificado em papel também. Então você vai ter dois certificados, o digital e o impresso. O impresso você põe na sua casa, num quadrinho. E fica lá te motivando que a qualquer momento você vai pôr isso na mala e vai viajar. Então está aqui o certificado em inglês que vai diferenciar você. Uma coisa é o candidato do México, que faz um currículo horroroso, não tem as manhas que eu tenho. E outra é você, que faz um dossiê tão bom para você, que tem empresa que até dispensa da entrevista, porque o dossiê nosso é completo. E mais o certificado. Então adivinha quem o RH vai entrevistar primeiro? Você, que está sendo treinado, preparado para ter essa carreira internacional, ou um mexicano que acordou hoje, tirou uma foto descabelado, barba por fazer. Aliás, eu odeio barba. E mandou para a empresa. Hein? 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 Então é isso que a gente faz. A gente une todos os nossos conhecimentos para ajudar o nosso cliente. Está na terça-feira e nós recebemos a vaga de uma empresa, do Mr. Brian. Onde aparece X, aqui são informações sigilosas que eu já mandei para os meus clientes. É uma vaga diferente. Ele tem uma fábrica de embalagens, ou papel especial. Eu estava vendo o site dele, vi um monte de tipo de embalagem. Então eu não sei se é uma fábrica de papel ou uma fábrica de embalagem. É algo relacionado a isso, papel de parede, sei lá. Ele mexe com isso. Achei bom o salário, até 18 dólares e 12 centos por hora. E deu aqui 16 mil, né? Eu fiz uma continha onde você pode ganhar. Você vai ganhar 100 reais por hora, vezes 8 horas por dia, dá 800 reais por dia. Vezes 5 dias por semana, dá 4 mil reais por semana. Vezes 4, 16 mil reais mensais. Para falar agora, hoje já. Os meus clientes já estão falando com o Mr. Brian. Você que não é cliente, meu amigo, ou você vira cliente ou compra um remédio antidepressivo. Porque olha o que você está perdendo aqui. No dia 14 de outubro, essa vaga, eu também não esqueci de gravar o vídeo com ela, mas achei interessante. A senhora Luísa me mandou, ela recebeu o currículo do nosso amado cliente Eduardo. O Eduardo está agenciando aqui o nosso cliente VIP. Ele colocou no projeto Carrapato com ele o pai. Então, eu acho muito legal. Tomara que dê certo. Eu gosto muito de agenciar a família. Pai e filho, mãe e filha. A Gislaine, que está aqui no certificado, ela está indo com o filho. Eu acho isso muito legal. Mãe e filho juntos no exterior. Pai e filho, dois irmãos. Marido e mulher, eu gosto disso aí. Deu incentivo, inclusive, isso. Porque, imagina o salário dos dois somados, né? Aí você atinge, alcança seus objetivos mais rapidamente. Aqui a senhora Luísa falou. Hello, Marcelo. Estamos interessados em receber mais informação sobre os seus candidatos do visto H2B? Atualmente, nós precisamos de pessoas já nos Estados Unidos para transformar o seu visto. Para nós. Você seria capaz de fazer isso? Atualmente, temos 50 posições para preencher. Eu falei para ela, meus candidatos estão no Brasil, prontos para viajar. É nisso que estamos conversando. Então, somente nessa empresa que eu entrei no site deles, mandei... É um hotel. Eles estão com 50 vagas. Para eu falar em hotel, não vai estar aqui. Esqueci de pôr aqui. Mas um clube de golfe da Flórida me pediu cozinheiros. Ah, será que eu mostro? Não vou conseguir achar agora. Rapidinho, para o vídeo não ficar longo, né? Mas você é cozinheiro? Cook? Chefe de cozinha? Um clube de golfe na Flórida me pediu cooks. Chefes de cozinha. Tem um pouquinho hoje disponível. Aí eu mandei o que eu tenho, mas posso mandar mais. Então, você sendo cook, sendo chefe, fala comigo. Que nós sabemos para quem, quando, como e onde mandar o seu currículo. Esse aqui é o nosso canal no Telegram, que é o lugar certo para você estar. Então, a maioria das vagas, primeiro eu mando para os meus clientes. E aqui, hoje é o dia que eu vou mandar exemplo de vagas. As vagas mais novas, recentes, dos Estados Unidos. Hoje é o dia de mandar vagas. Ontem eu mandei bastante vagas e babás, né? De cuidadoras. Hoje é o dia das fazendas americanas, das empresas. Hoje é o dia do H2A, dia do H2B. Então, os meus clientes vão receber por e-mail muitas vagas hoje. Bom, então eu lembro que eu falei do Guilherme, que ele foi aprovado em Dubai. E lembrando, quando eu falo o nome de um cliente, você aí do outro lado pode falar, eu duvido, quero falar com esse cliente para ver se ele não é um ator da Globo contratado ou algo mais. Então, aqui o Guilherme fala o que aconteceu com ele. Então, vamos ouvir o áudio. Eu recebo muitos áudios por dia nos nossos WhatsApp, Telegram e a Vida e a Fins. Então, eu gosto de publicar aqui para mostrar para você que são pessoas iguais a você. Igual a você, que começaram o processo. Então, fala aí, Guilherme! Olá, Marcelo. Tudo bem? Espero que esteja tudo indo bem com o senhor. Só gostaria de mandar essa mensagem avisando que chegou hoje pela manhã o meu contrato de trabalho para trabalhar em um hotel lá. Não é um hotel, né, gente? É um hotel zaço. Cinco estrelaças. É o novo conceito de hotel. E o que é legal é que o Guilherme não está indo sozinho. O João, o Marcelo, está indo para trabalhar na mesma empresa que ele. Então, do Brasil, eles já vão virar amiguinhos, vão, de repente, até voar no mesmo avião, no mesmo voo, chegar juntos. Vão morar, trabalhar juntos. Eles não se conhecem até o momento. Depois eu faço essa ponte, essa conexão. Lá em Dubai. Realmente, levou um pouco de tempo, mas finalmente chegou. Esse tempo que levou, gente, foi até antes da pandemia. Antes da pandemia, eu estava quase que com um avião lotado de clientes para mandar para Dubai. Aí, adivinha, em março, estava um monte de clientes com contrato de trabalho, visto, tudo pronto. Aí entrou a danada da pandemia. Aí, tudo parou, né? Então, eu falei para todos os meus clientes, não desistam. Porque não depende de você, não depende de mim. Depende desse inseticida do vírus, né? Matar isso para a vida voltar ao normal. E falei para todos eles, olha, quando voltar ao normal, vai voltar em dobro. Porque, imagina você represar o Rio Amazonas. Tenta represar. Faz uma represa de madeira no Rio Amazonas. Até uma hora que a madeira não vai aguentar e a água vem com tudo. Então, os nossos empreguinhos internacionais estão hoje em um ritmo dobro ou triplo do que era antes da pandemia. Porque o bicho pegou lá fora. Então, meus clientes agora vão ser contratados, vão viajar em uma velocidade acima da média. E, meu, estou muito feliz, estou muito contente com essa notícia. É muito gratificante o que está ocorrendo comigo neste momento. Não tenho nem palavras, realmente. E, assim... Tem palavras, sim. O nosso jornalista Eric vai entrevistar o Guilherme. Eu já passei o contato dele. Então, em breve, vai ter um vídeo do Guilherme. Aliás, caso você queira mandar perguntas para essa entrevista, é só me procurar aí. Manda todas as suas perguntas, questionamentos sobre o que é, como é que foi o processo, o agenciamento, tudo o que aconteceu nesse período, onde ele vai trabalhar, quanto vai ganhar. Eu sei tudo isso. Mas, caso você queira também saber, ou você espera o vídeo, ou você pode mandar perguntas e ele mesmo vai responder no vídeo. Só agradecer mesmo ao senhor pelo suporte, ajuda, o contato que o senhor faz com os hotéis lá fora para levar nós, brasileiros, a conquistar este emprego no exterior. Isso que é engraçado, né? O brasileiro ainda é diferente. Ele ainda é um mercado novo para as empresas explorarem na contratação. Hoje, grandes mercados são fornecedores de mão de obra para a hotelaria. A Filipinas... Eu pago um milhão de dólares se você entrar em um navio cruzeiro e não ver nenhum filipino trabalhando lá. Eles nasceram para trabalhar em navios, né? Não apenas em navios, nos hotéis e tudo mais. Então, algumas nacionalidades já convivem com isso de trabalhar fora desde criancinha. O Brasil ainda é um novo mercado e para os brasileiros, principalmente para os mineiros, né? Acham que isso é um bicho de sete cabeças. Acham que é impossível um brasileiro trabalhar legalmente numa empresa internacional. E são as pessoas que mais me fazem perguntas malucas, né? Então, é um novo mercado e eu sou desbravador. Provo para a empresa. Dá uma chance. Se a sua empresa não gostar do meu cliente, eu indenizo vocês com tudo. E no caso, o Guilherme ganhou a passagem, ganhou o visto. Vai ganhar moradia, alimentação. Vai receber salários sem impostos por dois anos. E tudo mais, demais benefícios de uma grande rede de hotéis. Cinco estrelas que tem, inclusive, no Brasil. E sim, realmente o senhor é muito, muito bom no que faz. E agradeço de coração ao MTV. Eu era bom ontem, Guilherme. Hoje eu quero ser ainda um pouco melhor. Kaizen. Melhoria contínua. Todos os dias da minha vida eu tenho que melhorar 1%. Como ser humano, como pai, como namorado, como profissional, como filho. Essa é a meta da minha vida. Kaizen. Melhoria contínua. Não posso dormir hoje igual eu dormi ontem, né? Então, Kaizen. É um conceito japonês. Que eu acredito demais. E nós podemos, todos nós, melhorarmos 1% ao dia. No final do mês vai dar 30% de melhoria, de evolução. Opa, é coisa pra caramba. Por essa oportunidade. Eu estou, nossa, muito, muito, muito feliz. E agora é só começar com a papelada toda. Tem uma música do Clayton, o Incledir, gaúcho. Irmãos, que eles cantam assim. Ser feliz é tudo o que se quer. Ah, esse maldito feixe-eclér. Então, nós temos que buscar a felicidade com unhas e dentes. Saber o que nos agrada, saber o que nos faz feliz. E nada tirar a gente do nosso rumo. Porque um dia o sol vai brilhar. A coisa vai acontecer. Você não pode abandonar o processo. Porque abandonar, desistir, é fácil demais. Os desistentes nunca vencem. E os vencedores nunca desistem. Esse é o lema da minha vida. Eu vou repetir pra você. Se puder, escreva, anote, repita. Os vencedores nunca desistem. E os desistentes nunca vencem. Ele aqui é um vencedor. Falei pra ele, não desista. Segura aí. Ou vocês acham que quando começou a pandemia, a maioria dos clientes chegou aqui achando que eu era caixa eletrônica. Ou mais, ela devolve aí o dinheiro. Eu estou precisando. Cara, é a decisão errada. Segura a onda, cara. Você vai se arrepender se você desistir. Alguns desistiram, outros não. E quem não desistiu, já viajou ou está viajando. Tudo certinho, os termos, tudo certinho. E começar, né? E fazer aí as coisas acontecerem agora. É isso aí, Marcelo. Muito obrigado por tudo. E vamos que vamos, realmente. E, nossa, pra aqueles que ainda estão nesse processo, esperando aí pela primeira oportunidade, pra trabalhar no exterior, calma, acalma o coração. Vai com calma que o seu momento vai chegar. Vai chegar essa oportunidade que eu estou tendo também. Eu tenho clientes muito afobados, ansiosos, desesperados, que me surtam. E são os candidatos menos qualificados. Os menos capacitados. Os que mais querem resultados milagrosos do dia pra noite. Isso me irrita. Porque eu falo pro cliente, quando ele se inscreve, calma, aqui é igual a agricultura. Tem a hora de plantar a semente. E tem a hora de colher os frutos. Tá plantando, hoje, uma semente. A gente vai colher os frutos. A terra é fértil. Vai dar frutos. Mas deixa fluir, deixa acontecer. Eu estou com uma cliente aqui que ela me surtou. Ela estava em menos de um mês inscrita. Ela está em menos de um mês inscrita. Ela não fala inglês e quer resultados imediatos pra trabalhar de babá na Inglaterra. Eu falei pra ela, eu vou te conseguir. Mas não é do dia pra noite. Cliente que não fala inglês é analfabeto internacional. A coisa não é do dia pra noite. Vai demorar mais tempo. Mas eu vou conseguir. Então, quando o cliente me surta, aí já... O trabalho aqui fica diferente. Porque eu tenho clientes que eu trabalho de duas maneiras. Um por obrigação. E outro por prazer. De vir a quem recebe mais vagas. De vir com quem eu trabalho com mais eficiência. Ou aquele que eu trabalho por obrigação. Ou aquele que eu trabalho por prazer. Então, a Elisandra, eu falei. A partir de agora eu vou trabalhar pra você por obrigação. E se enrolou toda comigo. Porque eu não perdoo. Porque eu tinha dado as instruções. E em menos de um mês já surtou. Isso me irrita demais. Então, vocês que não são clientes ainda e vão me contratar, saibam. Eu tenho duas categorias e clientes. Aqueles que eu trabalho por prazer. E aqueles por obrigação. Os por obrigação não tem tanta vaga, suporte e carinho da minha parte pra resolver a coisa rápida. E se Deus quiser, vai estar tudo certo. Muito obrigado por tudo. Marcelo, fica com Deus. E até mais. Amém, Guilherme. Vai com Deus. É, graças a Deus. Eu fiz um bom trabalho. Pronto. Deixa eu seguir. Olá, Marcelo. Tudo bem? Espero que esteja tudo indo bem com o senhor. Encerrar aqui. Pronto. Vamos voltar aqui pro Telegram. Você tem que entrar no nosso Telegram. Você... Primeira coisa. Pra você que não conhece o Telegram, ele é concorrente do WhatsApp. Eles são parecidos. Mas o Telegram é melhor pro uso profissional. Aí você abaixa o Telegram no seu celular. Aí depois você procura, ó. Agência MTV. Vai ter um lugar a search. Search é pesquisar, né? Aí você põe um hashtag, ou põe um arroba, ou escreve agência... Agência MTV. E vai aparecer nós aqui, ó. Tá bom? Vai aparecer nós aqui, ó. Agência MTV. Aí você... É só ingressar aqui no nosso canal. E você recebe tudo em primeira mão. Bom, então nós falamos aqui do Guilherme. Postei também aqui essa vaga pra ser cuidador de idosos nos Estados Unidos. É uma família de um advogado. Esse advogado, ele é cadeirante. Ele paga super bem. 80 mil dólares por ano. Pelas minhas contas, a mais de 440 mil reais por ano. A atual cuidadora dele é brasileira. Então ele gostou, viu? Que as brasileiras trabalham direitinho. Então ele tem... Estamos com essa vaga. Ótimo salário. É o recorde de salário meu aqui em Manhattan, nos Estados Unidos. Postamos também aqui no Telegram. Uma vaga de babá na Irlanda. Postamos aqui no nosso Telegram. A alerta, né? Da construção civil. Então, ó. Tudo que você tá vendo no vídeo agora, já tinha postado aqui no Telegram. Então é importante. Você que quer saber das novidades em primeira mão, entra no Telegram. Fábrica de plásticos. Ah, essa aqui... Recebi essa vaga aqui esquisita. Vaga de plástico. Olha, se você é técnico... Tem vaga que eu nem mando pros clientes, porque é muito... Pouca gente sabe disso, né? Então, técnico de sopro de plástico. O que que é isso, né? Tá aqui. Então, se você é técnico em sopro de plástico ou engenheiro de montagem, aí você fala comigo aí, que a gente sabe pra quem, quando, como e onde mandar o seu currículo há 31 anos. Aqui a vaga pra operador de máquina, que eu já falei pra vocês. Entrou vaga pra soldador e carpinteiro. Que dia que eu postei isso aqui? Não aparece a data, mas foi essa semana. Entrou vaga aqui pra soldador, carpinteiro. Ah, vaga na Croácia, tá? Lembrei agora. Mandei essa semana. Um mercado novo se abrindo. Vamos explorar, vamos conhecer esse mercado na Croácia. Motorista de caminhão, soldadores, carpinteiros, açougueiros e muito mais. Que mais eu mandei aqui? Acho que esse aqui já é da semana passada. É, legal, né? A Inglaterra, o novo mercado se abrindo. A gente vai entrar forte lá. Falta pouco. Enfim, então esse aqui, esse era o vídeo, o boletim, né? Pra te falar dos bastidores, tudo que rolou nesta semana aqui na MTV Intercâmbios. E tudo serve aqui pra mostrar pra vocês que a gente não para, não para nunca. Porque estamos sempre aqui, firme e forte, pra conseguir pros meus clientes um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado. E tô aqui pra estender a minha mão pra você. Se é isso que você quer, de ter um apoio pra iniciar a sua jornada internacional, você sabe onde me encontrar. Combinado? Bora trabalhar então. Espero de coração que novos caminhos se abram em sua frente, de preferência no exterior. Que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, como está brilhando agora, nessa bela sexta-feira, dia 22 de outubro 2021. Que a chuva caia de mansinho nos seus campos, pra semear boas sementes em sua mente e em seu coração. Que o vento... Sopre suavemente nas suas costas, te empurrando pra frente. E que Deus, Alá, Jesus, Maomé, meus amigos dos espíritas, da Umbanda, do Candomblé, Todo mundo que for do bem, lhe guarde e lhe proteja na palma das suas mãos. Eu sou Marcelo Toledo. Tô aqui pra te ajudar. Quando você precisar pra ter no exterior a mesma vida que eu tive, quando eu fui pra Inglaterra, eu era locutor de rádio no Brasil, perdi um grande emprego no sistema globo de rádio FM por não falar inglês. Ah, falei, ah, isso? Então, partiu, fui morar na Inglaterra, fui boia fria, fui bartender, fui supervisor do bar, cheguei à faculdade de produção de rádio e televisão. A vida não tem limites. Confie no seu potencial, confie em Deus. E cada dia tem que ser... O dia é curto pra você fazer tanta coisa. Durma cada vez menos, produza cada vez mais, e um dia você vai colher os frutos de tudo isso, tá? Então, eu tô aqui pra estender minha mão pra você, pra mostrar pra você um caminho seguro, um caminho correto de fazer as coisas. Porque tem dois jeitos de fazer as coisas, o certo e o errado. Eu tô aqui pra mostrar o certo. Siga os passos e você vai ter sucesso lá fora, como eu tive, como os meus clientes têm. O seu primeiro passo comigo custa apenas R$98. R$98. É o Test Drive. Você vai experimentar minha agência por R$98. Por 15 dias. Se você gostar, a gente avança. E se você não gostar, eu devolvo na velocidade do Pix. E ainda vou cantar aquela musiquinha pra você. Tome aqui seus R$98. R$98 e vida que segue, tá? Eu aceito trocar esses R$98, que é o que separa um bando de curiosos dos poucos realmente interessados. Porque o que mais me procura são pessoas curiosas. Um caranguejo que não vai pra frente nem pra trás, né? Não, não vai pra frente. Só vai pro lado e pra trás. É o caranguejo. Se você fizer a doação de um cobertor pra criança moradora de rua em sua cidade, eu troco essa foto, essa doação, pelo Test Drive, tá? Então tem gente que prefere pra mim, acho até legal. E você participa conosco dessa campanha nacional que estamos fazendo. Porque a gente partiu o coração, né? Com essa crise que tá cada vez pior, está aumentando a quantidade de moradores de rua. E quando a gente vê uma criança moradora de rua e a gente não faz nada, tem alguma coisa errada conosco. Com o governo nós não podemos esperar contar. Agora, cada um de nós vendo esse vídeo agora, pode ajudar uma criança em nível Brasil pra reduzir o sofrimento. Eu tenho filhas. Quando eu vejo uma criança moradora de rua, pena que... A vontade de trazer pra casa, dar banho, alimento, né? Mas a gente pode ser até mal interpretado por isso, eu não faço. Mas essa é a minha vontade. De trazer, cuidar e depois volta pros pais, né? Mas um dia... Eu não quero ser rico, mas eu quero ter condições de comprar um sítio. Um sítio bem grande, construir um monte de chalézinho de madeira, uma horta gigante. E todos os moradores de rua que eu vejo na rua, né? Com criança, falam, vem morar aqui de graça. Ainda vou fazer isso um dia. Com o seu apoio, com a sua ajuda, a gente vai acabar o sofrimento. De quem não merece zanjinhos aí, maltratados, esquecidos. Aqui é uma Clarice, ó. A Clarice, ela mora no sul do Brasil, nossa aluna do curso de inglês. Ela falou, Mabá, Marcelo, na minha criança, nessa cidade não tem morador de rua, posso ajudar uma senhora bem humilde? Falei, pode. O importante é o seguinte, gente. O amor faz bem. Espalhe o vírus do amor. O amor é contagioso. Não é só o Covid que é contagioso, não. O amor também é contagioso. E se você gosta dos nossos conteúdos, indique aí nas suas redes sociais. Afinal, pra que serve tanto seguidor, tanto fã, tanto a coisa, se você não ganha um real com isso? E você pode ganhar até 300 reais indicando a nossa agência, nossos vídeos, para os seus melhores amigos. Então tem um minhá, minhá, minhá esperando por você. Ou você troca por descontos na sua inscrição, ou te deposita. Faça um PIX da amizade pra você também. E se você tem sonhos maiores, quer ter um lucro maior, sendo meu sócio, meu parceiro, na sua cidade, estado, ou no seu país que você mora, nós temos aqui a oportunidade de franquia, onde você pode ser meu sócio. E aqui o seu carro vale até o dobro da tabela, Fipe. Já estamos em Manaus. Lorena Campina, Sorocaba, Barueri. Olha, eu tô precisando de franqueada em Belo Horizonte, tô precisando em Porto Alegre, no Paraná, enfim, ainda é tudo disponível pra pessoas, mas só pessoas do bem. Palavras mágicas pra fechar bem o vídeo de hoje, você sabe. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato por ter visto o meu vídeo até o final. Até semana que vem com mais um vídeo da MTV Intercâmbios Profissionais.